Só mesmo uma governadora que fez tanto pela cultura pode reunir tantos artistas no mesmo palco. Antigamente a cultura era pra meia dúzia, agora não. Mais de mil artistas no Pará receberam apoio do nosso governo. Chimbinha da banda Calypso, Valéria Paiva da Fruto Sensual, Júlio César no nosso tom, Eloy Iglesias, Kim Marques, Nelsinho Rodrigues, Marquinho Ibanda e DJ Dinho, entre vários artistas paraenses, confirmaram apoio total a Ana Júlia neste segundo turno. Eu sempre fui Ana Júlia, vou ser agora mais do que nunca, né? Estamos aí todo mundo junto, né? Pra continuar acelerando, todo mundo caminhando pra mais uma vitória. A gente fica feliz de não apenas estar aqui, mas estar aqui assinando embaixo o apoio da nossa governadora Ana Júlia. E a gente está junto, nós todos os artistas, pra que a gente, a nossa estrela, assim como a dela, venha a brilhar também. Não só os artistas paraenses, mas como também todo o estado do Pará. E todo o estado do Pará precisa da nossa governadora Ana Júlia. Treze, não se esqueça, hein? Treze, Ana Júlia! Os músicos e cantores paraenses estão com Ana Júlia e querem mais quatro anos de um governo onde a cultura é democrática e realmente popular. Em nome do nosso tom, dizer que nós estamos juntos com Ana Júlia, acreditamos na vitória, vamos à vitória, porque é necessário mais quatro anos de um governo democrático, de um governo que escute a nossa música, todos os apelos sociais da nossa música como um todo. O povo vai vencer, que eu acho que os movimentos populares, né, esse que é o governo que conversou com os segmentos à margem da sociedade. E hoje eu estou apoiando a Ana Júlia, não só por isso, mas por tudo que ela tem feito de muito bom para o nosso estado. Nós estamos com a força do povo, que esse é o governo do povo. E eles são também artistas populares, eles são do povo, por isso eles são treze. No dia 31 é só inverter, no dia 31 coloque o treze lá. Ana Júlia que sempre olhou pela nossa classe, a classe das aparelhagens, pela cultura do nosso estado. E eu peço para você, vote treze, no dia 31 é só inverter, é treze, é Ana Júlia.